Esse lance do Baruque te largar no final, pra você mostrar a sua... Ah, nossa, velho. E isso foi um... Foi de Deus, velho. Não foi a virada ali de chave, mano? Putz, será que eu falo isso, mano? Pode falar? Pode. Você gosta, né? Eu vou falar, vai. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Vai ser inédito aqui no seu canal, mas... Foi uma parada muito de Deus aquilo que o Baruque fez. Por quê, mano? O mesmo cara que falou que eu não tinha talento, com nove anos, duas semanas antes da gravação do DVD do Baruque, que foi na igreja onde eu tocava, né? Ele continuou me perseguindo desde aquela época que ele falou que eu era vergonha da igreja. Então eu ia tocar, quando começou a ter microfonação na batera, pra igreja e tal, eu ia tocar, a batera nunca tava no PA. Ele saiu da guitarra e virou técnico de som desse cara. Meu Deus do céu. E aí um dia eu cheguei do Show dos Travessos, atrasado, num culto de domingo, fui fazer uma festa da Transcontinental, que era num domingo à tarde, e cheguei atrasado. Quando eu cheguei lá, mano, o filho do pastor, ele tava fazendo aula, ele era iniciante, assim, tocando, aí quando eu cheguei, a batera, mano, clipando no PA. Eu falei, olha, mano, hoje tem batera no PA, né? Aí eu subi, aí o filho do pastor olhou pra mim e falou, ô, mano, que roubada que você me meteu, velho. Não vem cá, toca aqui. Falei, não, continua aí, meu, tá legal lá na frente. Não, não, vem cá e toca. Aí eu sentei pra tocar. E eu vim do Show da Transcontinental, né? Um show que não foi muito legal, mas beleza. Velho, eu comecei a tocar, quando ele viu que a pegada da batera mudou, quem é da igreja nessa época vai lembrar disso, ele olhou aqui assim, aí viu que não era mais o filho do pastor, e pegou o canal da batera e fez isso aqui, ó. Abaixou. Só que já era a igreja onde foi gravado o DVD do Baroque. Acho que mil e cem cadeiras tinha na igreja. Tirou a batera do PA, mano. Aí eu olhei e fiz assim com as baquetas pra ele, né? Aí ele falou, você não. Aí eu falei, ah, mano, eu vou arrebentar esse maluco. Aí na minha cabeça eu já tava assim, pô, meu, eu tô tocando com os travessos, toco em festa da Transcontinental aí pra 20 mil pessoas, mano. Aquelas festas que a Trans fazia lá no... No bagulho da Aricanduva lá, como é que é, Expresso Brasil. Sim, sim. Tocava no Parque do Carmo, lotado, sei lá quantas pessoas tinha naqueles negócios lá. Falei, mano, tô sendo respeitado no meio secular, tipo cabeça de moleque que tá entrando no meio secular. Sim. Meio secular, todo mundo me respeita, e aqui no gospel, o cara pisando na minha cabeça, desde quando eu era criança. Aí cheguei no líder do louvor e falei, ó, vamos fazer o seguinte. Hoje você tava ouvindo bateria no PA. Quando eu comecei a tocar, ele tirou. Enquanto esse cara estiver na mesa, eu não toco mais. Aí ele veio com os braços abertos aqui, assim, do outro lado. Ô, fulano, o que esse neguinho tá falando aí? Quando ele falou, o que esse neguinho tá falando, ele chegou perto, eu dei uma cabeçada no meio da cara dele. É mesmo? Só que isso em cima do púlpito, mano. Mano, eu tinha... Vai, 2005? Eu tinha 24 anos. 24 anos. Moleque. Né? Você tem quantos anos, Marcelo? Eu tinha 24 anos. Vem da cabeçada em mim, você vai ver só. Negão, eu dei uma cabeçada nesse cara. E... Tipo assim, partir pra... A partir do momento que você parte pra vida, você perde a razão numa situação dessa. Eu poderia muito bem, na hora que ele falou isso, daí eu falaria, ó, tá vendo? Virar as costas. Hoje eu faria isso. Você meteu o Will Smith. Não, no caso do... O caso do Will Smith foi muito mais... Porque mexeu com a esposa que tá doente, né, mano? No meu caso, ele tava me atormentando desde os 9 anos de idade. Tava, mas... Você não tava doente. Eu não tava doente, entendeu? Você não tava falando da sua esposa. Velho, eu sei que, assim, eu perdi a noção, velho. Tipo, deu um branco aqui, assim. Eu falei, mano, eu vou arrebentar. Esse maluco, eu já tinha ganhado ele vindo. Aí, quando ele abriu, a boca falou, o que esse neguinho tá falando aí? Aí, eu dei, mano. Só que isso, mano, foi em cima de um púlpito, velho. Na frente da filhinha dele. A filhinha dele devia ter uns 3, 4 anos de idade. Aí, viu o pai caindo. Aí, eu sei que eu olhei. Aí, a esposa chorando. Eu falei, mano, o que que eu fiz, velho? E a igreja lotada. A igreja olhando aqui, sabe aquele... Os que estavam perto. Aí, eu escolhi, o que que foi? O que que aconteceu? Aí, o cara no chão lá e começou a fazer mal cena e tal. Falei, tá vendo, mano? Esse cara não é crente, não, velho. Esse cara não é crente, não. Vou embora daqui, senão eu vou arrebentar esse maluco. Conclusão. O pastor chegou e falou, Alexandre, você tá de banco. Nada mais justo. Eu, se eu fosse pastor, eu também colocaria de banco. Foi uma agressão. Mas, se eu vou ficar de banco, eu tenho que ser titular, você não viu? O cabeceio. Mandei benzão. Falei benzão. Fui, deu calma e o cara caiu. Fiquei de banco, mano. Sabe o que esse cara fez, mano? Esse cara chegou... O Baroque começou a montar as paradas na igreja lá. Coisa de uns dois dias antes. Aí ele chegou no pastor e falou, vai ficar bonito, hein? Tipo, irônico assim. É, vai ficar bonito. O DVD vai ficar bonito. Trocou o batera? Mano, aí eu já olhei aqui assim, eu falei, mano, não acredito, velho, que ele vai mandar essa. Aí o Baroque falou, não, não trocou o batera. É, porque eu entendo assim, se vai ser gravado no mesmo altar onde o baterista está de banco, ele não pode tocar, porque o altar é o mesmo, o Deus é o mesmo. Então, ele não vai tocar. Concorda, pastor? Você não acha que eu estou certo? O cara falou isso. Aí o pastor começou a cair, mano. Só que o Baroque era cunhado do pastor. O Baroque chegou e falou, ó, você vai me desculpar, mas não vai ser um culto da igreja. É um trabalho meu. O Alexandre errou? Errou sim. Só que ele se retratou, ele pediu desculpa para o cara, ele está de banco. Está cumprindo a pena. Está cumprindo. Tipo isso, ele está cumprindo, ele não fugiu, ele está vindo nos cultos. É uma saidinha. É uma saída. É um induto, um induto de DVD. Enfim, mano, completando mil pessoas, mil pessoas há uma hora. mil pessoas há uma hora da manhã. Foi só falar de briga, está vendo? O povo é foqueiro, né, velho? Olha. Vou contar o dia que eu bati na minha mãe por causa de mistura. Enfim, o cara fez de tudo para eu não gravar, mano. O que Marcelinho contou a história? O que foi? Bateu na mãe por causa de mistura? Onde ele não fez isso, não. Você fez isso, velho? Não, na minha época, a mãe que batia no filho, viu? E era de vara, negão. Falou que se contar a história dele, ele vai preso. Ele vai preso, não pode contar. Mas, enfim, mano, o cara, ele ainda fez um mover para me tirar do DVD, mano. Aí o Baruque apelou, pediu para ele, falou, mano, não faz isso, não. Falou, eu te peço encarecidamente, porque se não for isso, então eu vou procurar outra igreja. Mas eu não vou abrir mão do Alexandre. Ali o Baruque foi parceiro. Caramba, velho. Eu não vou abrir mão do Alexandre. Porque eu conheço a história dele, conheço a história dos dois, e eu sei porque que ele perdeu a cabeça. Então, eu não vou abrir mão dele. No final das contas, gravamos. e foi um negócio espontâneo. Outro técnico. Não, tinha a equipe do Baruque, não era ele. Embora ele queria mandar em tudo. Tipo assim, não, se é o som da igreja, eu que tenho que olhar tudo. O Baruque falou, desculpa, a equipe do DVD, a minha equipe é essa. Você pode supervisionar, porque é da igreja e tal, mas a equipe é essa. E no All Glory, mano, ele chamou o Serginho Salles para cantar e tal. E eu falei, pô, ele terminou, vai terminar assim a música? Vamos voltar para o... Duou Glória, vamos voltar a tocar. Só que a banda não veio. O que mostra no DVD, estava mostrando a banda tocando junto. Aquilo ali é edição, porque no dia ficou só batera. Tudo, pá, tudo, cagou, tudo, aí ele olhou, ele, vai lá Alexandre. E me chamou do nada, eu falei, mano, é para eu solar, velho. Você viu que ele sentou e ainda ficou com a mão estendida aqui. Você não sabe a importância que foi aquele solo. Claro que foi. Até arrepio quando eu lembro. É por isso que eu puxei. aqui, porque eu sei a importância. Negrão. Porque quando eu vi, eu falei, ali foi a primeira vez que eu tive uma sensação de uma coisa que o pessoal fala hoje, que é uma coisa que falam muito hoje, que é aquele negócio tipo assim, faz seu nome, moleque. Agora você vai fazer seu nome, velho. Sim, velho. E foi tipo assim, eu fechei o olho e falei, mano, vou tocar, velho. Vou tocar, ele sentou, eu vou fazer meu solo.